Olá! Olá! O que é o de Moshas? O que é de tudo? Sim, ok! Olá! Olá! Por aqui, nós vamos encontrar já... Olha! Que delicia! Con cafecito! Quero decirles a toda a gente que estamos já en o vídeo compartilhando com todos vocês, onde estamos vendo o que se vai adetar. Uma deliciosa verdura salcochada. Como refrigerio? Um break? Um break? Não, um break não. Asi que por aqui vamos ver se já... por aqui vamos a ver se já... por aqui vamos a... E a menina foi a menina! Olá! 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 Está jogando com sua menina? Não! Vem! Ai! Carona! Peraí! Vamos! Vamos! Vem! 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 Aqui vem já! Su taça de café! Eu não sei qual é o meu! Eu sim mesmo! Su taça de café! Ai! Sim! Todo dia não estou tomando, mas eu estou desesperando! E fresco tem? Não! Jajaja! 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 Como estábamos dizendo, o mais saudável é isto! Assim de verdade, o mais saudável é o mais saudável! Não há como... Jajaja! E este é o mais saudável! Este é o mais saudável! Este é o mais saudável! É o mais saudável! É o mais saudável! É o mais saudável! E a tudo mais saudável! Aqui! As saudável! T fuori do cliente! E você que opina... A vontade de veneir do cliente? Eu estou vigiando o meu No, o seu ainda não vem O que tem mais é o meu Já está por vir O melhor está por vir Ah 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 Onde vamos Mientras seguimos Gravando cá Estamos gravando 1, 2, 4, 6 2, 4, 6 2, 4, 6 Muchos saluditos Muchas bendiciones Para toda linda gente que nos miran A través De nuestros videos Saluditos muy especiales Para todos Y todos No, no era nadie Y si no Mira como se mira el humo Y nadie de seda No De la planta No, este de seda Ah Ah No, este de indio Ah, indio Si India Jajaja 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 Quanto por aí 3, 6, 7 Jajaja 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 Tascuna Jajaja Jaja AĒillaja Jajaja adjaja Jajaja 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 AĒillaja Si ven proceeding jajaja Ojalá Jajaja 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 Vai caer este Não, eu digo para que... É verdade Dá-me Não Não, não, não Dá-me Não, não, não Não, não, não Não Boas horas! Horas Horas Fatia Não, não Não, não Isso não é seu Não, não, não Você vai trabalhar primeiro? Comandante! Comandante! Vamos! 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 Que a você goste! Vamos! Bem, vamos agora Vamos! Vamos! Amém! Agora? Agora? Como agora? Como agora? Como agora? Como agora? Assim, ve? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Elote, Deus lhe disse. Eu tenho um pouco. Eu não tenho um pouco de limão. Um pouco. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Estilo salvadoreño. Está rico. Hum, é o melhor como que le quitan a esta albe. No. Papá? É o whisky. Papá? Não, é o whisky. Papá? 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 Hum, hum. Hum. Não pode? Ah. Eu vou me levar. Ten cuidado. Ale não vai comer isso. Não. A menina não gosta. A menina é o elote, ele gosta. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. A menina é o que queres? Hum. 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 Um manzido muito especial para a minha família deMener. Hum. Hum, hum. 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 Eu saludo para os 5 mil inscritores Tem mais Ah, dígale! Estou bem, dígale! Estou bem Estou bem, dígale! Temos de saluda aos inscritores que estão inscritos Para que nós venhamos a esses 5 mil inscritores Vamos a ler De ver que temos chegado a essa quantidade E que Deus permita que siga crescendo, crescendo Como a bonita seja de Deus E agora apenas começa esta celebración Porque desde hoje estamos celebrando Estou celebrando a cena Estou celebrando a cena Não é que já temos dias de não comer assim, vai? Temos dias de não comer na família Temos dias de não comer na família, desde o ano passado Sim, se estranham os filhos, eles não puderam vir para casa Mas nos vídeos de... nos seguintes vídeos vão ver? Nos seguintes vídeos vão sair Porque perguntam Que saluda a vocês também? E também acompanhado de um café Um café de que? Um de chocolate Um café de chocolate Eu creio que é um café de palo Não te gosto de café, Pepe? Não te gosto? Não te gosto? Não, vai! Essa é a bebida minha mãe Não é cafetera a minha mãe Não é cafetera a minha mãe Não, vai! Não, vai! Não. Não, vai! Não, vai! Não, vai! Não é meu filho Não é o refrigério para você fazer? Não, vai! Não, vai! Não. 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 Eu quando os vi, fui ver e era ver do lado. Ah, não, dizia. Não, é do lado. Ui. Ah, você comeu com a yema. Não gostava. Não gostava. Não gostava. Não gostava. Não gostava. Não gostava. Bem. Bem. Assim como estamos aqui. Compartindo com todos vocês, vamos nos despedir. E nos vamos ver em um próximo vídeo. Saludos e bendiciones para todos.